Olá! A nossa receita de hoje é uma sugestão de sobremesa. Pode ser saboreada também no lanche. Muito gostosa mesmo, fácil de fazer. Nós vamos fazer com mamão, mas você pode substituir por outra fruta de sua preferência, que dá certo também, tá? Fica muito gostoso, gente! Muito gostoso mesmo! Então nós vamos fazer sobremesa de final de ano, simples, deliciosa e de baixo custo. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é o mamão deste tamanho aqui, olha. Aqui nós já temos picado. Este aqui já mostra para vocês verem o tamanho. Ele pesa mais ou menos meio quilo. Vamos usar também uma caixa de creme de leite, meia caixa de leite condensado, Aqui nós temos um envelope de gelatina incolor e sem sabor. E aqui nós temos oito bombons picados. É bom você escolher um bombom de uma marca boa, tá, gente? Nós vamos usar também sorvete na nossa receita. Pode ser de qualquer sabor. Aqui nós temos sabor de creme. Primeiramente nós vamos fazer a gelatina incolor e sem sabor, conforme as instruções da embalagem. Nós vamos colocar no liquidificador o mamão picado, Pode ser mamão maduro, tá, gente? Bem maduro. O leite condensado, o creme de leite, E vamos colocar a gelatina incolor e sem sabor. Agora nós vamos bater por cinco minutos, tá? Para ficar bem cremoso. Fica assim, gente, olha, bem cremoso, olha. Agora nós pegamos tacinhas ou potes. Nós vamos colocar no fundo a mistura que nós batemos no liquidificador. Então nós colocamos os bombons nesse creme que nós fizemos, olha. E depois cobrimos assim. Vamos fazer assim com todos eles, olha. E afundamos. Então nós colocamos os bombons nesse creme que nós fizemos, olha. Agora nós vamos levar à geladeira por duas horas, para ficar bem consistente. Já se passaram duas horas que a nossa sobremesa está na geladeira. Hoje está muito calor aqui em nossa região, por isso que o sorvete não está muito durinho não, gente, olha. Então nós vamos colocar o sorvete aqui por cima. Uma dica muito importante para essa receita é colocar o sorvete somente na hora que for consumir. Porque o mamão fica na geladeira e o sorvete no congelador. Então só vamos misturá-los na hora que for consumir. Nós podemos colocar em cima ou do lado a metade do bombom. E podemos jogar por cima, assim, olha, alguns pedaços de chocolate para enfeitar, olha. Isso é opcional, tá? O chocolate aqui é pedaço do bombom, tá, gente? Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Hoje está muito calor aqui em nossa região, rapidinho o sorvete está derretendo. A nossa receita fica nessa consistência, olha. O nosso creme, olha, o creme de mamão fica assim, olha, ele fica bem cremoso. Assim que ele tem que ficar. Muito gostosa essa receita. Em dias de calor, então, é muito bom mesmo.